Opa, meu querido, tudo bom? E aí, irmão, vou perguntar pra vocês aí, vocês não conhecem ninguém vendendo um caso aí não, velho? Oi, meu querido, pode falar de novo, que eu não entendi. Conhece ninguém que tá vendendo um caso aí não, mano? Um carro? Casa, casa, onde você dorme. Ah, meu querido, eu não sei não, né? É que eu também não tô procurando um caso, é que eu tô sem grana no momento, né? O melhor mecânico da cidade é aqui, ó. Meu querido, se você quiser, eu te alugo ali o meu táxi pra tu dar uma soneca, tá bom? Ali, ó, meu táxi. Não, tá de boa, tá de boa. Tem uma combizinha também, dá pra usar de boa. Ah, então... É, mas é assim mesmo, é porque assim, né? Eu tô sem grana no momento, então eu não tô procurando um caso, né? Tô só trampando, e de vez em quando eu dou uma sonequinha no meu táxi, né? O táxi nem é meu, na verdade, né? É da empresa, né? Tem essas brancacias aí. É, essas coisas aí. Mas tá bom, meu querido. Randei pela cidade toda aí procurando a casa aí, não acho, pô. Ah, é, meu filho, é complicado, né? Complicado. Sabe aqui que eu te levo numa casa da hora, mano? Sabe aí. Não, essa parada de sobra aí eu não sei não, pô. Boa sorte aí pra achar tua casa, tá? Demorou, valeu. Melhor mecânico da cidade aqui, ó. Se vocês precisar, pode ir lá na minha oficina. Coitado, cê é ruim, mano. Não adianta, parceiro. Não adianta ficar divulgando. Não adianta. Leva tua moto lá, leva tua moto lá. Cê quebrou o carro de um monte de gente já, mano. Só tá perdendo tempo. Divulgação, divulgação é a alma do negócio. Só tá perdendo tempo, só tá perdendo tempo. Fala, fala em inglês aí, então. Vamos ver. Ô, louco, agora eu quero ver. Fala aí. Fala aí. Opa. Fala aí, fala em outro idioma aí. O que? Fala o que? Fala o que? Fala aí uma frase. Fala, fala, fala. Fala, conversa aí, porra. Ó. Fala aí uma em frente. Hello, my brother. É, então eu sei e eu aprendi, né? Família de pedreiro, eu aprendi a falar inglês um pouco. Aí, mano. Até o cara sabe. Mas isso aí, ó. É tudo jogada de marketing. Isso é marketing. Ô, caralho. Cês querem que eu fale ou não, porra? Fala aí, ó. My office has the best service in the city. Ah, porra. Não, Siri. Não é Siri. O que é Siri? Nunca vi Siri. É, Siri. Siri, Siri. Siri é a que? Siri é a cidade, caralho. Não é, não. Siri é aquela parada que tem no iPhone, não é, não? A Siri? É, é Siri. É Siri, não é Siri, porra. É, Siri é o que tem no mar, porra. Siri. Oi, meu carro aí, caralho. Oi, irmão. Cadê? Qual é a casa que você falou lá que tem? Casa boa. Tem várias horas. Você tem grana. O cara até saiu, né? Sem favela. Sem favela. Casa boa. Valeu, rapaziada. Tão muito bom. Não, casa da hora. Tão na casa da hora, mano. Ah, mas dá pra comprar a casa? Dá pra comprar? É que eu fui em umas aí que... Então vai então, ó. Vou atrás, vai. Cala aí, cala aí, cala aí. Vamos ver esse mano aí, o que ele vai falar. O cara já quebrou com a cabeça ali, velho. Esse aí tem crânio bom, mano. Eu já fui lá no México, já consertei o ombro. Tá de boa, vambora. O ruim é que eu tenho que comprar a cara. Ei, beleza, hein. Que moto é essa aí? Como é que eu vou seguir o cara, mano? Como é que eu vou seguir esse cara? Olha a moto do desgramado, mano. Tá doido, tio. A gente tem que trocar um pouquinho de moto também, né? Ó, vamos ver onde que ele tá indo. Já tô até vendo qual é a casa que ele tá indo. Ele tá achando que eu sou um milionário, né? Ó, olha a casa que ele tá me levando, mano. Ah, é aquela casa. Vocês lembram? Aquela casa que eu falei pra vocês lá atrás? Quanto que ela tá custando agora, será, hein? Eu não lembro, eu não lembro. Eu acho que é 700 mil. Eu não lembro, velho. Vamos dar uma olhada ali. É aquela casona ali, velho. Vamos ver quanto que ela tá. Vamos ver. Ela tá verdinha. Dá pra comprar, mano. Acho que é essa aqui que ele tá falando. Vamos dar uma olhada. Quanto que ela tá custando. Aê, irmão. Deixa eu dar uma olhada nessa casa aqui que você falou. A casa que é a mais, hein, mano. É, essa casa aqui é top, mano. Deixa eu ver aqui. Eu não lembro quanto que ela tá custando ela. Deixa eu ver. Onde que é a parada pra comprar, mano? Cadê, tio, a parada? Cadê, mano? Tá custando um negócio aqui pra comprar a casa. É aqui, é aqui, ó. É aqui, ó. Ah, tá. É aqui, né? Porra, mas tá um pouquinho caro, mano. Tá um pouquinho caro essa casa. Tá 750 mil, mano. Nossa senhora. Vou comprar aqui, hein. Vou comprar aqui. Me mostra outra aí que essa aqui... Tá ligado? Daqui um tempinho dá pra pegar, mas... Porra. Casona, casona. Vou vender meu carro pra comprar ela. Deixa eu tirar essa marcação. Ele deve tá indo a mesma coisa. Exército e recrutamento. Ó, o exército tá recrutando. Se ele for daquela mesma casa, eu vou só ir lá e parar, mano. Vou parar porque... Se não, eu vou caber na mesma casa que eu já vi, porra. No último vídeo. Isso é louco. Mano, o cara tá muito rápido, vai. Vamos ver pra onde que ele vai. Quebrou a esquerda. Será que ele cara tá conseguindo seguir nós? Acho que não. De carro, mano. Não consegue, não. Só motinha mesmo. Valeu. Beleza. Já quase... Isso, mano. Eu não tô vendo nada, mano. A parada é... Quando tá amarela... É porque não dá pra comprar, né, velho? Eu creio que seja isso. A amarelinha. Nossa, o moleque tá tirando um fino ali, velho. E eu só tô seguindo ele. Será que agora é lá no norte que ele tá indo? No norte eu não fui, não. Ah, não. Tem casa aqui pra cima. Vamos ver. Tá amarela, tiozão. Amarela acho que não dá pra comprar, mano. Ah, tem uma verde. Ah, tem verde. Olha quando a casa tá verde é que dá pra comprar, né? Esses dias eu tentei comprar e não deu. Vocês lembram? Vamos ver. Beleza. Aí tá me levando uma casa mais cara ainda. Mano, se aquela casa é de 700, essa aqui é 1 milhão, né, tio? Da porra, tio. Cê é louco. Casa pra caralho. Nossa, não é imobiliário não, mano. Aqui, ó. Aqui, acho que aqui dá pra comprar, velho. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se agora a gente consegue comprar essas casas aqui. Agora tá verde, né? Eu não lembro se tava verde a última vez que eu vim aqui. Deixa eu ver aqui quanto aqui tá custando essa casa. Comprar. O lugar está cheio, mano. Meu Deus do céu, velho. Tudo tá cheio. Eu vou ficar sem casa agora. Olha que quebrou. E isso, começa a chover mesmo. Demorou, demorou. Agora quebrou, mano. Agora quebrou porque... Essas casas aqui também não dá pra comprar. Aí, acho que eu vou juntar pra pegar aquela de 750, mano. Aquela de 750... Mas aí eu não vi se dá pra comprar ou não. Vamos lá. Vamos dar uma olhada. Tentar comprar ela. Só pra tentar comprar. Aí a gente vai fazer... Vai fazer um trampinho ali de mecânica. Aqui, tem que fazer trampo mecânico. Senão eu vou ficar dois vídeos seguidos vendo o negócio de casa, pô. Fica chato. Ufa, quase que eu bato. Eu creio que não dá pra comprar aquela casa lá também. Você vai ver, vai tá cheia. Aí vai quebrar o osso, mano. Porque senão, se der pra comprar, eu vou trampar aqui de mecânico, velho. Até juntar o dinheiro. É 750 mil. Eu estou com 500 mil. Daqui a pouquinho a gente consegue a grana pra comprar a casa, velho. Vamos ver aqui se dá pra comprar. Vou clicar aqui em comprar. O lugar está cheio. Ah, mano. Acho que esse lugar está cheio é mentira, mano. Eu acho que dá pra comprar sim. A casa tá verde, cara. Deixa eu ver se todas são verdes, né? É, todas estão verdes. Então é isso mesmo, mano. Tudo verde, essa porra. Poderia ficar vermelho quando alguém comprasse, mas não fica. É, eu já não sei o que fazer não, mano. Certeza que muita gente que tem essas casas aí, nem joga mais, velho. Eu vou falar com a de mim pra que você faça um pente fino nessas casas. Pra ver se tem alguém morando ainda, velho. Porque aí senão fica foda, né? Porque as casas lá e ninguém usa, velho. Já mandei ali. Alô, prefeito. Começa a cobrar IPTU desse povo. Tá difícil achar a casa. Porra. Já manda logo essa aí, mano. Vou lá pegar o trampo de mecânico. O ruim é que eu não vou conseguir botar roupa, né, velho. O uniforme. Porque eu tô sem casa. Tá ligado? Eu tô sem casa. Então minhas roupas estão encharcadas por causa dessa chuva. Então vambora lá. Vou pegar o nosso trampito. Tá, já peguei de volta aqui o trampo de mecânico. Já estamos de boa. Agora vamos pegar lá. Pegar o nosso caminhão, né? Vamos pegar o nosso caminhão, né? Vou sem capacete mesmo. Vou molhar um pouquinho o cabelo, senão, né? Senão já era o cabelo, se não molhava. Vou dar uma passada aqui na oficina pra ver se tem alguém. Ver se tem alguém. Tem ninguém. Isso aí que eu gosto. A oficina tá vazia pra nós. Pronto. Deixei aqui a motinha. Agora vamos aqui pegar... Ah, eu tô com o kit aqui, né, velho. Deixa eu ver aqui. Cadê o inventário? Cadê o inventário? Kit... Tem, tem kit pra caramba aqui. Tem até picareta. Não sei porquê, mano. Tá doido. Tem picareta aqui comigo, mano. Como é que a gente tá com roupa de verão, mano? Qualquer coisa a gente tá com roupa de verão. Pra consertar os carros, mano. O ruim é que tá cheio de mecânico agora na cidade, mano. Todo mundo é mecânico aqui aí nessa merda. Vamos ficar de prontidão ali na centro da cidade. Que assim que pintar um, a gente já... Já pega. Pau, pessoal. Voltando aqui. Já é outro dia, mano. Já é outro dia. Aquele dia lá tava ruim, mano. Não aparecia ninguém, velho. Agora é o seguinte. Tem um cara aqui na minha oficina, tio. Esse cara falou que ele é mecânico. Pá. Foda que eu não posso falar que essa oficina aqui é minha. Porque eu não comprei, né, mano. Eu tô achando que é da própria empresa aqui. Com tratos mecânicos. Então ele pode usar também. Só que tem um... O Colombiana. Ele tá trazendo aqui o carro dele novo. Que ele falou. Que é pra mim dar uma polida. Fazer uma... Dar uma olhada no carro dele. Só que eu vou fazer uma coisa diferente hoje. Na hora que eu for polir. Eu vou polir com uma paradinha diferente. Ó, o cara tá com uma marchadinha. Tá com uma paradinha na mão ali, tio. Tá querendo dar uma porrada a alguém? Só que ele não bota a moto onde eu tenho que botar o carro do pessoal, mano. Depois que eu polir... Polir não. Depois que eu aplicar o produto no carro dele. Eu vou levar pra um local diferente. Exatamente. Lá vai finalizar. Demorou? Então fica aí. Eu tô esperando o cara chegar aqui, velho. Olha aquele cara ali, mano. O cara tá com uma marrita na mão ali. Se ele der na minha cabeça, eu tô fodido, velho. Bom que ele vai ver como é que arruma, velho. Tá doido? Os caras tão cobrando 300k pra consertar o carro. Tá um carro quebrado, mano. Porra, isso não existe isso não, mano. Menos de 3 mil não dá nem pra começar, tio. O cara tá vindo lá da Colômbia, mano. Deve demorar uma cota pra ele chegar aqui, velho. Deixa ele chegar aqui que a gente volta. Ah, já chegou ali, ó. Caralho, velho. Caralho, é o carro do cidadão, tio. Só entrar, irmão. Ó, Vi. Entra aqui, ó. Pode entrar, pode entrar, irmão. Pode entrar. Entra aí. Aí. Bota ele no meio ali, mano. Porra, que carro top esse aí. Fala, irmão. E aí, seu Tonhão. E aí, Tchacopa. Tão bem aí? Tudo tranquilo? Sim, irmão. Que belo carro esse aí, irmão. Pera aí ontem, irmão. Comprou ontem, tio. Caralho, que carraço, velho. E essa porta louca aí que abriu do nada, mano. Rapaz, mas que carrão, irmão. Porra. O que o senhor tá querendo fazer nela aqui? Um polimento, revisão, como é que é? É, como ela ficava há muito tempo parada na cara, ela ficou movendo, irmão. Aí tem que fazer. Entendi, gente. Vou dar uma olhada nela aqui. Rapaz, tá com ferrugem essa porta, mano. Vou olhar por dentro aqui. Rapaz, que carrão, hein, mano. Cê é louco, tio. O motorzinho tá legal, o motorzinho tá legal. Eita. Não, mano. Desliga o rádio aí, tio. Senão você vai ter que pagar a multa, mano. Deixa eu ver aqui a frente. Tá tudo de boa, mano. A parada você vai querer o quê? Polimento e... E dar uma revisão no motor aí? Essa parada? Polimento. Só o polimento? É, tu quiser dar uma olhada no motor, irmão. Demorou, demorou. Creio, creio eu que está bom. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho que o motor desse carro é atrás, né, mano. Só espera um pouquinho aí. Parece como um Fuscar, mano. Rapaz, pra mim, o motorzinho tá de boa, mano. Tá tranquilão. O bicho tá novo, mano. Zero bala, irmão. Zero bala, tiozão. Esse carrinho você comprou lá na Colômbia mesmo? É, rapaz. Eu comprei aqui no Brasil, irmão. Pode crer, mano. Porra. Belo carrinho, mano. Deixa eu ver a frente aqui. Porta-mala tá de boa também. Tá tranquilo, hein. Tá tranquilão. Deixa eu fechar aqui pra você. É, muda, irmão. Como é que é? Para, irmão. Tranquilão. Não sei o que estava falando comigo aqui. Deixa eu dar uma corrida. Então, seu cachorro. Hoje a gente vai fazer diferente. Eu vou estar aplicando o produto aqui no seu carro. E eu vou levar ele junto com o senhor pra um local diferente. Demorou? Eu dou um gentilho nesse carrinho rapidinho. Problema, irmão. Tranquilo, demorou. Vou começar aqui. Junto com o paninho aqui. Eu apliquei um produto. Passar aqui no vidro. Qualidade. Exatamente. Ué, cadê o outro mecânico, mano? Vou embora? Baixo do carro aí, né. Tá aqui, debaixo do carro. Que isso aí, mano? Tá olhando o carro do meu flurguês aí, tio. E como é que você passou aí embaixo desse carro, mano? Você é de papel, tio? É, mano. Acho que ele é o homem palito, irmão. Aquele bagulhinho lá que você usa pra deitar debaixo do carro. Ah, tá. Mas não nesse carro, né, irmão? O carro tá no chão já, porra. Passou uma vaselina, porra. Eita, irmão. Acho que ele passou vaselina e entrou embaixo do carro, hein, irmão. Porra, só se for, tio. É um mito. Não, quem é o seu assinio, porra. Já fiz ginástica artística. Porra, mas é... É foda, irmão. Pode nem respirar a passagem dele. Já fiz fazer o meu vlog aqui. Vai lá, faz seu vlog lá, irmão. Toda vez que esse cara vem aqui, faz o vlog dele ali. Não, é você que faz polimento. Não, 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 mano. É o... É o pano que faz, mano. Eu apenas aplico. O que que é? Sabe querendo fazer polimento no seu carro também? Aplicação no vidro, que a água bate e escorre, sabe? O que que tem? Não entendi nada, irmão. O que que tem um vidro que a água bate e escorre? Não entendi nada que você falou, tio. Tu tem aquele produto. Aplica. Abate a água e escorre pra baixo. Não fica aquela marca. Ah, rapaz. Aquele produto lá eu não tenho, não, irmão. Eu não sei como é o nome dele, irmão. É Pica Água. Pica Água? Pode crer. Pode ser isso, né, mano. Mas eu não curto essas paradas, não, tá ligado? Pica é um bagulho que eu não trabalho, não. É, pica água e tênis-lo pica na água. Como é que esse cara passou aqui embaixo, mano? Impossível passar embaixo disso aí, velho. E eu quero entender também. Bora lá, irmão. Abre alguma coisa aqui. Bora lá terminar de... Ih, rapaz. A porta aqui tá... Aí. Calma aí. Essa portinha sua tá mais ou menos, hein, mano. Espera aí, irmão. É assim, mano. Tô voltando aí, ó. Faz o seguinte. Deixa o seu carro aqui no meio aqui. E deixa o irmão aí dando uma olhada por enquanto aí, mano. Pode confiar. O cara aí é bom. Pode confiar. Bora ali. Rapaz do céu. Esse carro seu tá rebaixado, hein, mano. É, rapaz. Esse aqui é ex-esportivo. Entendo. Passando esses buracos aqui, ó. Arranha tudo embaixo, ó. Bora ali. Retirar o... Tá no, né, irmão? Daí traz pro Brasil... Exatamente. Agora vamos retirar o produto aqui com a apliqueza do carro do senhor. Bom, a gente tem que improvisar o que tem, né, mano. Aqui é pra lavar o carro, ó. A gente vai lavar o carro do cara. Pronto. Já viu aí que a cor do carro ficou de outro jeito, né, irmão? O carro deu uma limpada agora, hein, mano. Vamos voltar ali pra oficina ali. Agora o carro ganhou vida, mano. Olha isso aí, tio. É um produto novo. Exatamente. É um produto novo que a gente tem agora, mano. Tem de onde, irmão, esse tipo de produto? Então, mano. É importado, né, velho. Acho que não precisa nem de entrar aí, né, mano. Já deu uma olhada. Deixa eu te perguntar uma parada, mano. Você não conhece ninguém que tá vendendo as casas aí, não? Irmão, eu estou vendendo uma, irmão. Você tá vendendo uma casa, irmão? Aonde que você tá vendendo a casa, irmão? Vendendo uma fazenda. Uma fazenda? É, você... É. E quanto é que você tá custando a tua casa, irmão? 750 mil. 750 mil, irmão? Rapaz. Cara, essa casa, hein. Tem que ser uma casa boa mesmo, hein, mano. Vale a pena. Irmão, é gigante. É gigante, gigante. É onde é que fica essa casa, irmão? Você que é mecânico, pode trabalhar lá. Não, irmão. Ela fica na... Sabe a rodovia que vai pra Colômbia, irmão? Sim. É uma casa solitária que tem ali na... Indo pra Colômbia? Isso, irmão. É. Bem na saída da cidade, irmão. Sim, sim. Eu olhei um pouquinho essa casa, mano. Já dei uma vestida lá. 750 mil, irmão. Mas a casita é tua? A casita é tua? É minha, é minha. Ah, entendi, mano. Então, fazer o seguinte. Quando eu juntar o dinheiro todito, eu apareço lá e te dou um toque, mano. Eu não tenho no dinheiro nenhum. Se você quiser... Se você quiser fazer um tour lá, conhecer a casa, eu mostro aos... Rapaz, isso aí vai ser interessante, hein, irmão. Dá uma olhadinha na casa antes, né, velho? Ah, é bonita, irmão. É muito grande. Sim, entendi, mano. Então, vamos fazer o seguinte. Deixa eu só dar... E aquela casa é uma fonte de dinheiro também. Exato. Ah, pode que. Depois você vai me explicando, então. Deixa eu só ver aquele carro lá dentro, lá. Ok, ok. Ó, esse aqui ficou pro senhor, como foi um produto novo, ficou 2,100, mano. Você tá vendo aí como é que o carro ficou, né, velho? O carro ficou brilhando, mano. 2,100 reais. Exatamente. Você sabe que eu sempre venho na oficina de Oster. 9 mil, mano. Muito obrigado pela manjeita. Oster é o melhor mecânico que eu já encontrei nessas... Aí sim, mano. Quando eu quiser ele voltar, mas... Espera um pouquinho, só um pouquinho. Só pra ver o que tá acontecendo aí com o carro do cidadão ali. O cara já vai me levar lá pra ver a casa, mano. Então, deixa eu ver o que aconteceu aqui. E aí, mecânico. Conseguiu consertar o carro dele aí, mano? Opa, obrigado. Consegui sim. Boa, boa, boa. Eu tava com um probleminha aqui no motor. Aí eu dei uma soldada. Fiz uma gambiarrinha aqui no fio. Só que só pra melhorar, né? Entendi. Aí eu olhei aqui as portas. Mas gambiarra não, mano. Bota umas paradas novas aí pro cara. Senão ele vai ter que voltar depois. Não, não. Mas tá suave. É por causa que o carro é rebaixado e o fio tava catando no chão. Aí eu só ajeitei o fio pro barco. Entendi. Pode crer, tá, irmão. Tá feliz aí, irmão? O carro tá bom agora pra você? Cara, vocês aí. O carro tá novo agora. Agora sim. Dá uma acelerada no motor pra ele ver. Qualquer coisa aí, mano. Só voltar. Vai. Ae. Abre o capô aí. Só pra dar uma olhada no motor. Quer que eu abra? Pode crer, irmão. Não sei que a porta tinha saído ali. Ó, o motor tudo novo. Exatamente. Todo perfeitinho. O carro é bom. Ae, tranquilo. O cara, falei que o cara é bom aí, o mecânico, mano. Então quando quiser aí, só voltar, mano. Conversa com ele aí sobre o valor. Você já foi pago aí. De boa. Já foi pago. Tranquilo. Obrigado aí pela preferência. Qualquer coisa, só voltar. Ae, irmão. Então é o seguinte, rapaziada. Vou lá com ele lá. Isso aqui você vai ver no próximo vídeo. Demorou? Então deixa aquele likezão. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Fui. Tchau.